Olá, turminha! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha só o que eu vim fazer aqui hoje com vocês. Uma lição de casa, né? Então, quem está em casa já vai fazer mais uma liçãozinha, certo? É bem simples, é bem legal, mas eu acho que vocês vão precisar da ajuda da mamãe ou do papai ou do irmão, tá bom? Da bobó, né? Eu não sei quem está cuidando aí de vocês. É uma lição de casa, isso mesmo. Olha lá. Aqui está escrito para casa. Vamos conhecer as letrinhas iniciais dos nomes. Olha só, aqui tem um retângulo, outro retângulo e outro retângulo. Aqui na frente está escrito que você precisa saber a inicial do nome da mamãe. Como a sua mamãe chama? Então, você vai colocar a inicial da mamãe aqui nesse retângulo. Aqui embaixo, do papai. Como o papai chama? A inicial do nome dele. A inicial é a primeira letrinha, certo? E aqui embaixo, o seu nome. Qual é a inicial do seu nome? Bom, vamos lá. A minha mamãe se chama Vanda. Que som que tem essa letrinha? Ouçam. Vanda. Esse V é da letrinha V. Da Vanda, da Vovó, do Vovô. Então, eu vou circular aqui a primeira letrinha da minha mamãe. Essa é a primeira letrinha da minha mamãe. Você vai fazer da sua, tá bom? Aí, você vai colocar aqui nesse primeiro retângulo da mamãe. Então, eu colocaria a letrinha V. Embaixo, está pedindo a inicial do papai. O meu papai se chama José. Então, a primeira letrinha do meu papai, a inicial dele, é o J. Como que é o som da letrinha J? Prestem atenção. J é assim, ó. J, J. É parecido com o G, né? Mas é o J. J, de Jacaré. De José. De Jabuticaba. Que mais? João. Hum, que mais que começa com J? Já. Olha, tem muitas palavras, não é? Então, aqui nesse segundo retângulo, eu vou colocar a letrinha J. Você coloca do seu papai. E o último retângulo que você está pedindo para colocar é a inicial do seu nome. O meu nome é Aline. Isso mesmo. Aline. Qual que é a primeira letrinha do meu nome? Ouçam. Aline. A. Que letrinha que nós temos que abrir a nossa boca? A. Isso é fácil, né? É a letrinha A. Primeira letrinha do alfabeto. E primeira letrinha da tia Aline. Então, vou circular aqui a letrinha A, que é a primeira letrinha do meu nome. E eu vou colocar aqui na minha atividade, nesse último retângulo. Vocês colocam um de vocês. O seu nominho, tá bom? Terminada essa parte, vocês vão pegar lá o lápis mais uma vez. Nome. Escreve o seu nome aqui. Tem que treinar, tá bom? E aqui, a data de hoje. A data da atividade para casa. E escrevam também os números do dia de hoje. Pede ajuda, tá bom? Quem ainda não sabe, não tem problema. A mamãe e o papai podem ajudar. Certo? E aí E aí E aí E aí